Amores, vou usar esse galão, ele é de álcool, álcool em gel. Eu gostei dele porque ele já é escuro, assim, não tem transparência. É assim, um bege, mas não tem transparência, então não vai dar pra ver o adubo. O que a gente vai fazer primeiro de tudo é tirar essa parte aqui. Vou tirar pra vocês. E eu vou vir até aqui, ó, dos dois lados, tá? Tô pensando aqui uma ideia, não sei se vai dar certo, ó. Ele ainda tá sujo de álcool, eu vou limpar agora. Tirei dessa forma aqui, vocês estão vendo, tá? Ele ainda tá sujo de gel, aí eu vou vir limpando e volto mostrando pra vocês. Bom, gente, com essa parte aqui, nós vamos fazer tirinhas. Todo tirinha. E aqui, gente, de cortar, pra deixar assim, a gente só faz assim, ó. Pega um estilete ou qualquer outra coisa. Vem fazer assim, ó. Tá? É porque eu não quero estragar isso, nem um parelhinho. Então, eu vou fazendo assim, puxando. Ó. E vou puxar esses daqui assim. Terminei, ficou assim. Aí eu vou trocar essa tampa, gente, branca, pra destacar mais por essa amarela. Ó, que eu tenho aqui de outro galão. Ela já é amarela mesmo. Ó. E vou usar duas tampas também pra gente vir colocando aqui, ó. Vou fazer um furinho pra gente pregar elas com braçadeira, ó. Duas braçadeiras. A gente vai fazer os furos aqui. Eu uso, gente, pra fazer os furos, esse arame, esse ferro. Porque ele já é assim, tá? Eu vou furar aqui. Ó. Faço dois furinhos. Na outra também. Com os furos nas duas tampas. Essas tampas aqui eu tive sorte de encontrar elas sem... Sem nome, tá, gente? Ó. Vou furar aqui pra marcar. Eita, gente. Ó. Já marquei aqui os dois furos. Agora eu marquei aqui o outro lado. Também. Faz só o furinho. Depois a gente... Aumenta mais aqui. Você pode fazer isso com arame quente. E amarrar também com o arame, olha só. E aqui eu vou prender. O oito, tá? Eu vou... Passar aqui, ó. A braçadeira. Vou colocar a tampa na altura. Aí passo aqui. Vou puxar aqui, ó. E vou prender os dois, tá? Tá preso aqui. A gente corta. Um corte muito pequeno, não preciso. Ó. Já tá aqui o olho, né? A gente vai agora usar só o piloto. Você pode pintar, tá? Você tem a alternativa de pintar ele. Mas você que sabe aí. Tá? Tchau. E aqui a gente tem um vaso aí pra plantar bem divertido, que pode fazer com outra característica que não seja essa que eu fiz, tá? E vamos plantar aqui a nossa suculenta, ou qualquer outra planta. E ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Pronto, gente, é só plantar, tá? Você deixa ele nessa forma aqui lá no seu jardim. Se você tirar isso aqui, vai ficar vendo aí. Gente, tá aqui já pronto, tá? O nosso vasozinho animado, não sei o nome aí que vocês queiram dar. Mas dá pra fazer a reutilização desse galão, sim, gente, assim. Pode ser bichinhos, o que você desejar. Eu vou trazer outras ideias, né, com esse galão nessa forma, e outros bichinhos também, tá? E é isso aí, beijos, tchau, fiquem com Deus, meus amores.